Bom, o vereador Leonardo, já estamos de volta, o vereador Leonardo não pôde vir realmente, né? Passou um zap aqui dizendo que não conseguiu chegar com o compromisso que apareceram de última hora. Então, qualquer dia, Leonardo volta. E aí a gente não perdeu chance, né? Tem outro vereador aqui, tem outro vereador, Fidel Faria. E o Fidel estava aqui, veio para conversar com o Vanderlei, o Vanderlei pegou e cedeu ele para a gente aqui, para a gente bater um papo com o vereador Fidel Faria, com ele que nós vamos falar a partir de agora. Muito obrigado a todos que estão participando do programa com a gente, muito obrigado mesmo. Eu não estou abrindo o WhatsApp e também não estou abrindo o YouTube, mas vamos nessa. Vereador Fidel, bom mais uma vez ter você aqui, não foi marcado, mas de qualquer maneira é bom. Foi no improviso, Helio, obrigado pela oportunidade novamente aí, de toda a produção da TV Diário, o Vanderlei. Dá um bom dia a todos que estão aqui na sua grande audiência do dia a dia. Gostou? O meu sonho era ser um Tereza Politano e que o que tivesse aqui, 20% do que tivesse aqui fosse verdade. Que Helio é duro de se ver, hein? Caraca, é uma luta, né? Pois é, rapaz, a gente... Vamos pegar aqui do início. Por um acaso eu cheguei aqui, vi essa revistinha aqui, eu falei, rapaz, a revistinha é da mentira. Não, mas ela é bonita. Bonita, bonita. Bem feita pra caramba, cara. 100 mil reais, 100 mil reais. Quanto? 100 mil reais foi disponibilizado pra poder fazer essa impressão. 100 mil reais pra você só? 100 mil reais, mas não tinha 3 mil reais pra comprar agulha, né? Que pegou emprestado em Nova Iguaçu, né? Aquele dia lá na UPA. Mas 100 mil reais pra revistinha no ano de eleição não se teve, né? Mas... Peraí, como é que é? Você não tinha agulha na UPA? É, não tinha gel de pequeno calibre. Pessoas foram lá tomar medicações. Porque na UPA, às vezes, a pessoa, em vez de ficar internada, muitas vezes, tomando antibiótico uma vez por dia, eles mandam a pessoa fazer repouso em casa e vai lá uma vez por dia tomar medicação. E teve algumas pessoas idosas, mulheres que a veia é fina, e não se conseguiram pegar a veia pra poder aplicar medicação, porque não tinha agulha fina, gelco fino, só tinha de grosso calibre. Então, deixaram de tomar medicação. Aí, quando eu soube, eles buscaram em Nova Iguaçu, dentro da ambulância, emprestado no Hospital Geral de Nova Iguaçu, duas horas da manhã, pra poder suprir. E aí veio com a nota de empréstimo de 3 mil e poucos reais de agulha pra UPA, porque lá não se tinha. Entendeu? É, e por falar de UPA, o Fidel entende bastante de UPA. Você tá lá na UPA, você trabalhou lá agora? Não, não, na UPA, eu nunca trabalhei lá, não. Ah, você não trabalhou lá. Sua mãe trabalhou, né? É, minha mãe trabalhou lá, foi exonerada por perseguição política e faz parte, acho que até um pouco do jogo, não concordo, mas tudo bem. Mas continuo lá na CDT, que é filial lá na Alcance, e lá no HCT também. Bom, vamos começar falando aqui o seguinte. Na primeira página, ele coloca aqui, saúde, 20 novas UTIs adulto e neonatal. Então, a gente tem que ver, porque agora é muitas coisas reguladas pelo Estado, então não acredito que tenha mais. O São José parou de atender, o São José é a sua oncologia. Então, eu vou fazer um pedido de informação, tenho quase certeza que isso não tem mais. Tanto é que se eu abrir meu celular, eu consigo ter um parâmetro que hoje deve ter umas 10 ou 15 transferências pra fora do Estado, pedido de CTI. E na cidade não tem vaga, né? Ele coloca aqui como... Pra quem lê, a pessoa entende assim. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana é um trânsito na nossa cidade, né? Que tá uma porcaria. Ele bota 22 novos ônibus, mais viagens, como se isso fosse dele. Os ônibus são da aviação dele de Deus. Só pra voltar aqui, como eu acompanho bem, hoje nós temos 22 pacientes na UPA, com pedido de transferência pra fora do município, por não termos vagas aqui. E desses 22, nós temos 27 leitos ocupados, ou seja, 27 internações, 22% pedido de transferência da UPA pra outro local, no sistema do Estado, porque não vai se transferir aqui pra cidade, porque não se tem leito, não se tem vaga. Porque fica naquela. O prefeito finge que paga, eles fingem que recebe, fingem que trabalha. Porque não tem como. Como é que vai prestar um serviço qualificado sem estar recebendo em dia, né? É complicado, Hélio. A gente vai fazer isso aqui rapidamente, tá? Sim. Vamos pegar a revista toda que não vai dar, né? Porque tem aqui muitas realizações do governo. Ele coloca aqui, oito novas quadras. Praça Olímpica Luiz de Camões, na Várzea, duas quadras. Sempre existiu, né, Hélio? Sempre teve, né? Eu, desde que eu me entendo por gente, sim. Sempre tivemos quadras lá, umas melhores, umas piores, com reforma e tal, mas sempre existiu o quadro lá, o espaço. Praça Governador, Francisco Portela, na Várzea. Essa, Francisco Portela, é aqui atrás, né? É. Aqui é da prefeitura, né? O Gilberto, vem pra mim aí essa praça, por favor. Ele bota aqui como a realização, oito novas quadras. A de Pimenteiras, que ele botou aqui. Já existia, aquela quadra é antiguíssima lá. Sim, aquela quadra foi no governo passado. Sim. Praça Nossa, a praça do Ciamusa também foi no governo passado. Praça de Vieira, essa que eu não sei. A praça de Vieira era uma quadra de areia e na gestão, não lembro se era do Peto ou do Tricano, o vereador Faria, o José Carlos Faria, meu tio, fez uma reforma de ampliação naquela quadra lá e fez uma quadra em 2004, naquela eleição dele de 2004, em 2003 para 2004, ele fez a realização daquela quadra. Mas se existia antes dele já uma quadra lá e depois foi modernizado pelo Faria em 2003, 2004 e depois disso nunca mais fizeram a reforma, entendeu? E vieram a reformar, mas não existe mais tinta. Todas elas já estão todas deterioradas, sem tabela, com gol soltando, a tinta de todos os pisos. Não tem uma delas que foram feitas, feitas não, né, reformadas pelo atual governo que esteja em bom estado de utilização. Você vê todas essas quadras hoje, já não tem mais tinta. Todas elas soltaram as redes quebradas, tabela de basquete quebrada, assim, estão em péssimo estado. A reforma não conseguiu durar um ano após a reforma. Todas de má qualidade. Inclusive, temos uma CPI que está para ser derrubada com a liminar que o prefeito conseguiu, que pode até vir dar a cassação dele, baseado nessas quadras aí da empresa Econstrur. Essa CPI, ela está rolando, né? Então, no dia que foi apresentar ao parecer final de cassação ou não, aí, ó, exemplo aí, nossa. Nossa, todas assim, para pior, tá? Isso aí deve ter sido com dois meses. Agora que está com seis, sete meses, já estão todas piores. O prefeito conseguiu eliminar para não ter a votação de apresentação do parecer final, mas o Ministério Público já deu um parecer favorável à Câmara e tudo indica que essa liminar possa cair a qualquer momento e termos uma nova votação de cassação do Vinícius. Ele bota aqui, aí, realmente, eu não sei. Praça Nossa Senhora Aparecida em Três Córregos. Essa também não tem como eu te afirmar. Realmente, eu não posso falar porque eu não sei. Agora, vamos às creches. Creche municipal começando a viver na Granja Guarani. A creche já existia. Ele, no máximo, o que fez foi reformar essa creche. É, muitas coisas dessas creches aí também teve algumas de mudança de local. É o caso dessa aqui na Granja. Ele se fecha um local e abre outro e diz que ele construiu, ele alugou. E, na realidade, ele está só fazendo uma reinauguração, porque realmente obra para inaugurar acho que não existe no governo dele. Agora, essa aqui que eu vou falar. Inauguração da creche escola conveniada Santo Antônio em Santa Cecília. Parceria da Prefeitura com a paróquia de Santo Antônio e a Mitra de Ocesana. Gente, isso aqui foi um absurdo. Inclusive, no dia ele falou assim, estamos entregando a nossa centésima obra escolar em Teresópolis. Ele colocou mais ou menos dessa maneira. Estamos entregando, são mais de 100 colégios e creches, só que nenhum foi feito por ele. São os colégios e creches que já existem aí. Essa específica aqui, lá no bairro de Santa Cecília, a Prefeitura não teve nada a ver com isso. Quem fez foram os empresários, numa área doada. Isso foi doado. E se eu não tiver muito errado, pode ser que eu esteja errado nisso aí. Isso aqui foi doado pelo Quincas, da Original Drogaria. Se não foi exatamente aqui, foi próximo. Que o Quincas doou dois prédios ali para a igreja. E aí a igreja está construindo. Isso aqui foi feito pela Igreja de Santo Antônio com a ajuda de empresários. Não foi a Prefeitura que fez. Ele inaugurou. Mas fazer ele não fez, não. Esse governo tem muito essa... Usa muito essa prática. As pessoas fazem, eles gostam de aparecer. Eu me lembro um pontinho de ônibus que a gente fez lá nos Lúcios, junto com a Associação de Moradores. Que a esposa dele foi lá, usou o pincel, fizeram uma placa linda lá com eles. Mas não doaram um pacote de prego para poder botar na construção do ponto de ônibus. Teve os moradores que doaram o terreno, as lojas materiais de construção, o pessoal deram tinta, mão de obra, todo mundo. E o prefeito foi lá inaugurar como se fosse ele. E não ajudou em um pacote de prego e uma tábua para botar naquele ponto de ônibus. Assim, é o governo que tirou dinheiro para poder comprar um terreno, fazer um pouco de saúde. Prometeu, já teve o lançamento lá e seria a entrega da obra. Ele prorrogou por mais 150 dias. Em Albuquerque, ali o manilhamento, os moradores teriam que comprar 900 manilhas. É o governo que se cobra o maior imposto dos últimos anos e que não se entrega a nada. E ainda tira da população o dinheiro por fora para tentar entregar alguma coisa que se dê direito deles. Ele bota aqui, isso você conhece, né? Cinco novos postos de saúde, Santa Rita, Hermitage, Pimentel, Alto e Caleme. Mais dois em construção, um em bom sucesso e motas. Tá lá o terreno, cercado. SPA, 24 horas e o BS em bom sucesso, 3 mil atendimentos ao mês. Aí eu te pergunto, tem isso lá no interior? Então, isso aí existiu. O pronto-socorro foi inaugurado em 2007 no governo, se eu não me engano, do Petro, junto com José Carlos Faria. Com 24 horas, tinha um prédio e a prefeitura não continuou pagando, ficou devendo aluguel. E no governo Arlei veio ser construído, lá onde é o clube, atrás da delegacia, um pronto-socorro e um postinho de saúde. E o Arlei, com aqueles problemas que ele teve no passado do governo dele, ficou pronto, coberto tudo. Só faltava colocar janela. E os comerciantes de bom sucesso compraram janela, fizeram a reforminha geral para poder entregar. Porque o outro onde era o ao BS e o pronto-socorro 24 horas, estaria com ordem de despejo. Então, os comerciantes ajudaram. E o Vinícius abriu e inaugurou esse espaço, que foi construído pelo nosso ex-prefeito Arlei. Fez um ótimo trabalho lá no interior, vamos dizer, com praça, colégio, corpo de bombeiro que até hoje salva tantas vidas. Tem que dar para abenizar ele por esse serviço que ele fez, realmente, lá no interior. E o postinho que tem lá hoje atuando, com o posto de saúde e emergência. Quem construiu foi o Arlei, mas quem levou emergência para lá foi o Petro, junto com o Faria. E a ambulância também, 24 horas lá naquela época. Ele só mudou de um lugar para outro, porque o outro lugar estava com ordem de despejo. Porque, inclusive, o Vinícius não estava pagando um aluguel, já vinha de outro governo, mas já tinha uma estrutura pronta que hoje comerciantes pagaram para poder inaugurar, apagaram a janela, o que estava faltando de mínimo ali para o espaço poder atender. Aí fizeram só essa mudança de local, mas sempre existiu. Gente, eu vou para um negócio bárbaro que está acontecendo aqui. Já estou chegando lá. Reforma geral da rodoviária e reforma da feirinha. Então, a rodoviária está lá, chovendo dentro, a feirinha está esperando. Até hoje, os feirantes lá estão naquela guerra, é obra que nunca se conclui. Não sei por que o governo não consegue construir nada e não consegue reformar nada. Entregar nenhuma obra entregue com dignidade. É uma obra exemplar, que não tenha falhas estruturais, de goteiro, de tudo. Piso soltar ou soltar tinta, alguma coisa assim. Fim das atividades no lixão do Ríger. Só para quem não passar lá dizer que é verdade. Virou lixão também, né? É lixão, nunca deixou de ser. E aí ele diz que foi pela primeira vez. Mas na realidade também, isso aí foi o ex-governo do PETO, onde se teve lá aquele lixo, lembra? Era aterro sanitário, controlável, na época do PETO. E depois viemos a perder. E aí agora tem um transbordo que também não está sendo feito. Tem de novo, novo lixão lá. Porque o Vinícius não cumpriu nada disso. Isso aí é mentira. Só qualquer um passar lá na beira da rua vai ver o lixão funcionando normalmente. É verdade, gente. O lixão voltou a funcionar. Antes era... O lixo estava indo embora com transbordo, descendo, né? Estava sendo... E a prefeitura pagava para... Para... Oi? As imagens são de agora, semana passada. Aí se isso daí não é um lixão... Imagens atuais. Se isso não é um lixão, eu não sei o que é um lixão. Infelizmente, realmente eu não o reconheço. E só lembrando aqui, no governo da lei, quem fez lá o colégio em bom sucesso, o praça, com seis meses, deu exemplo de como trabalhar mais aqui na pública, foi o Leonardo Vasconcelos, que era o secretário de Educação, que com seis meses demoliram a escola muito antiga, estava em estado precário, e fizeram a praça de bom sucesso e o maior colégio do interior até hoje. Mariana Leite Guimarães? Não, Francisco Maria Dari. Francisco Maria Dari. Foi o Leonardo Vasconcelos na gestão dele, de secretário de Educação, que foi um exemplo de gestão na educação de nossa cidade, né? Como secretário. Sim, grande secretário, muito bom. Ele bota aqui, fim das atividades no lixão do Fischer. O lixão do Fischer, que desde a década de 80, era utilizado e já teve destaque, inclusive na mídia nacional, foi definitivamente fechado. A região já é outra. Aqui você vê fotos de 2019 e 2023. Então, ele botou aqui antes e depois. Esse é o lixão de hoje. Esse é o lixão do Fischer, hoje, que ele bota como fechado. Que acabou o lixão do Fischer. É, ali na hora que aquilo ali deslizar, tiver a morte de alguém, ou pegar fogo de novo, e a gente sabe o que nós passamos, aí ele volta a tomar outra atitude. Mas fora isso, é tudo mentira. Tá lá o lixão aberto, todo mundo sabe. Segurança, né? A gente tá dando uma passada rápida aqui na revista dele. Mais investimentos para a Guarda Civil. Criação do Romu, Ronda Estesiva Municipal Urbana. Reativação da Ronda Escolar. Destacamento da Polícia Montada. Como se fosse ele o responsável pelo destacamento da Polícia Montada vir para Teresópolis. Mas ele bota aqui, sobre a Guarda Municipal, investimentos. Nós só temos 29 agentes, 28 agentes. Falta pessoas para trabalhar, tem que ter a ver com o curso. Da Luz faz o que pode com o que tem. Eu lembro até da emenda aqui parlamentar, eu acho que foi do Gutenberg, junto com o André do Gás também, para a Guarda, para poder um uniforme novo e tal. Tem uma ação dessa também, que acho que não foi feito, o dinheiro veio, mas não foi utilizado. Mas assim, a polícia, o que tá aí de segurança, é graças ao Estado, ao nosso comando, aos nossos policiais daqui, que são muitos combatentes, e zelam muito pela cidade, que a maioria deles são moradores daqui, né, Helio? Voltamos a ser uma das cidades mais seguras do Rio de Janeiro. Não discuto isso. Tereusópolis é uma cidade tranquila, sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. Com exceção do crescimento das drogas. Sim, vamos parabenizar então os nossos policiais daqui, que trabalham. Não porque mudou o prefeito que ele fez isso acontecer, isso já vinha acontecendo há diversos anos, né? Então, a gente tem que parabenizar o comando geral da nossa polícia, todos os nossos policiais da nossa cidade. Quem lê, acha que foi criação do governo. Segurança Presente, mais segurança. O programa Segurança Presente ajuda a transformar a cidade em uma das mais seguras do Rio de Janeiro. O governo municipal conta com 16 policiais militares de plantão por dia, atuando de 8 às 8, de 8 da manhã às 8 da noite, com apoio de 4 motocicletas, 2 veículos e uma van, para ações de abordagem e atendimento a pedestres e pessoas em situação de vulnerabilidade social. agora o cidadão tem sossego e qualidade de vida. Então, ele bota, o programa Segurança Presente, o governo municipal conta com 16 policiais, mas isso não é a polícia militar? Isso é o Estado da Polícia Militar, é o Estado, é o governador e não trouxe somente para cá. Guapi, Friburgo, as cidades... O Estado do Rio inteiro. O Estado do Rio inteiro tem. Então, foi o governador, tenho que parabenizar ele por esse serviço, que atende muito a nós. E se nós somos a mais segura, porque nós temos os melhores policiais. Não tem problema nenhum em dizer isso, eu tenho certeza disso e confio neles. Por isso nós somos a mais segura. é a atuação da contingência policial que nós temos na nossa cidade. A gente vê todo dia o número de apreensão que eles fazem de todas as espécies, de armas, de drogas. Então, assim, vem combatendo o crime firmemente, frente a frente. Não tem nada a ver com o prefeito, no meu ver, hoje, não. Mobilidade urbana. Ele coloca... Gente, olha o texto, olha só. Mobilidade urbana. 22 novos ônibus, mais viagens. Desde julho, foram entregues 22 novos ônibus que ampliaram as linhas regulares urbanas, reforçando a frota do transporte coletivo. Foram entregues ainda dois novos micro-ônibus para a linha executiva Albuquerque Soberbo, lançada no aniversário dos 132 anos de Teresópolis. A linha executiva Albuquerque Soberbo tem o objetivo de incentivar o uso do transporte público pelos moradores. Os novos micro-ônibus são equipados com Wi-Fi e poltronas reclináveis, um serviço executivo para melhorar ainda mais o transporte público coletivo em Teresópolis. Mas só que isso, gente, não é da prefeitura, isso é da aviação Dedeus. A empresa privada, a aviação Dedeus, é que colocou 22 novos ônibus circulando em Teresópolis. 22 novos ônibus, que realmente é melhoria de todos, a passagem é um pouco mais cara, e eu gostaria até muito aqui de fazer um pedido da aviação Dedeus. Se pudesse colocar, saindo do Alto de Vieira e de Motas, fazendo essa rota também, e lá de Água Quente, de Terceiro Distrito, mesmo com a passagem um pouco mais cara, mas você tendo um conforto, talvez até os outros ônibus viriam mais vazios, porque tem pessoas que querem vir na cidade, voltar, os ônibus de lá vêm muito cheios sim. Ajudou muito? Ajudou, agradeço, mas se pudesse ter um saindo do Alto de Vieira, de Motas, e lá de Água Quente, com certeza, somaria muito para a cidade, para todo o interior e para as pessoas. Outra coisa que ele bota aqui como se fosse dele é o bilhete único. Agora vamos lá. Eu fui tirar meu cartão de velho para andar de ônibus, o Rio Card, que está aqui, a fotografia do Rio Card. Eu fui tirar lá, Fidel, cheguei lá, dei entrada e recebi o cartão na mesma hora. Sim. Na mesma hora eu recebi o cartão. Eu fui tirar meu cartão de velho para botar no carro, cheguei, dei entrada na sexta-feira, na segunda-feira eu fui pegar. Aí eu fui no Crais tirar meu cartão para andar de ônibus aqui na cidade. Aí sim, para andar de ônibus para fora da cidade. Que o Rio Card é dentro do município. Você recebe na hora. Eu fui no Crais para tirar o cartão para andar de ônibus aqui. Não, esse aqui é para fora. Não, esse é para fora. Esse é para fora, sim. Esse aqui é o Rio Card. Ele está dizendo que é dele. Não, esse aqui anda até no... naquele que tem lá no centro do Rio. Sim, sim. o pequenininho, tipo o metrô. Aí eu fui tirar o cartão lá no Crais. Sabe o que eles falaram para mim? O senhor volta daqui a 90 dias. É descaso. Não me der. Não tem o cartão. Não tem. Tem que esperar 90 dias. Eu estou esperando 90 dias. Comercial é isso? Pedir um comercial? Me dá um comercial rapidinho aí e a gente volta ainda conversando com o vereador Fidel. Tchau. 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 O que é isso? Tchau. Tchau. Tchau.